Pais, alunos, professores e funcionários de escolas e creches não suportam mais a onda de furtos e roubos e também arrombamentos. O assunto foi discutido numa reunião com a Polícia Militar e a Secretaria de Defesa Social. Diretores, professores, pais e alunos estão acuados pela violência que ronda as escolas e centros de educação infantil do município. São vários casos de furto, roubo e principalmente vandalismo e em todas as regiões. O CEMEI Valterocano, ao lado da rodoviária, foi arrombado nessa quarta. Levaram todo o leite e alimentos guardados. Na escola municipal Sônia Parreira de Bey, virou algo tão comum que a direção nem registra mais boletim de ocorrência. São vidros quebrados, são portas arrombadas, armário de professor mexido, eles pegam massinha, papel higiênico, jogam no refeitório. Esse tipo de coisa a gente tem semanalmente. Daí a convocação dessa reunião pelas comissões de educação e de segurança pública. Um pedido de socorro para a guarda municipal e a polícia militar. Entre as vítimas, uma certeza. A insegurança aumentou com a retirada de vigias e seguranças terceirizados. É que o contrato venceu em janeiro e não foi renovado. Então nós abrimos as escolas, nós fechamos, os professores da EJA à noite também o fazem. É claro que isso gera uma vulnerabilidade, gera uma insegurança porque a pessoa fica sozinha. Com medo, em algumas escolas, professores e diretores fazem comboio para nunca chegarem ou saírem sozinhos. Nesses horários mais críticos, o pedido é de reforço na segurança. No entanto, o secretário de defesa social adiantou que precisaria de 670 agentes só para atender as escolas. Com a falta de pessoal, a alternativa seria a instalação de câmeras inteligentes, mas ainda não há previsão de quando. Já para a patrulha escolar, a questão não é apenas a falta de efetivo. Nós temos hoje 58 escolas da rede estadual para a gente policiar. E a gente não tem como dar um atendimento em todos os colégios ao mesmo tempo. Então, o maior objetivo de tudo isso aí é a gente informar a eles que tanto o registro de boletim como a solicitação em situações suspeitas fazem com que a polícia tenha um trabalho mais eficiente e eficaz. Não está fácil não, rapaz. A gente tem noticiado constantemente aqui essa onda de furtos e roubos, infelizmente, né? Mas as autoridades policiais estão se mobilizando para tentar coibir essa onda da criminalidade. E tipo, ter Axia Inclia 하나�했ou-nauté a partir de 28 anos para Sarah Greenway, E, de Ohlena Rosa atual, Paulo Hopi Rainey burrest. Você vai vir a ela legal seguinte e depois dauação de Jesus Cristo. E aí